Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Como podemos ver nas imagens de satélite, a baixa pressão vai se intensificar na região sul, espalhando chuva por todo o Brasil central. Nos próximos 5 dias, espera-se um bom volume de chuva valendo de 40 a 80 milímetros na região sul, centro-sul da região sudeste e centro-oeste, com chuvas chegando principalmente no interior do Mato Piba, aliviando a situação do produtor que vem sofrendo com temperaturas que vem batendo na casa dos 38, 39 graus. Olhando para o próximo período de 13 a 18 de dezembro, essas chuvas persistem no centro-oeste, persistem aqui no interior do Mato Piba e até chegam no norte de Minas Gerais, contribuindo com a umidade do solo. Mesma situação vale para o estado do Acre, também Rondônia e faixa sul da região norte. Agora chama atenção que apesar de não ter chuva volumosa no Rio Grande do Sul, essas chuvas persistem em Santa Catarina e também no Paraná. E esse período chuvoso aí deve deixar o solo com muita umidade, porque quando olhamos para o último período, esperam-se chuvas que passam de 150 milímetros desde a faixa norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, reacendendo novamente os alertas para alagamentos, deslizamentos e até enchentes, principalmente em Santa Catarina. Chama atenção que a chuva chega de forma volumosa em Mato Grosso, centro-sul do Pará, como também partes aqui de Rondônia e da Bacia Amazônica, na qual devem provocar transtornos nos trabalhos em campo, devem provocar alagamentos, porém uma chuva que vem em uma boa hora, porque vai contribuindo muito com a umidade do solo. Só que agora tem que fazer um alerta, principalmente aqui na faixa centro-leste da Bahia, na qual esse volume pode passar de 300 milímetros em uma semana. É muita chuva, o solo não vai conseguir absorver toda essa água, e aí poderemos ter problemas como alagamentos, também deslizamentos e até enchentes de forma pontual, porque é muita chuva em pouco tempo. Então, a chuva que era para animar o produtor baiano, pode começar a prejudicar principalmente os produtores na faixa leste, porque no interior da Bahia, parte do Piauí, Tocantins e Maranhão, esse volume deve variar entre 60 e até 150 milímetros, que vai ajudar com a reposição da umidade do solo. Então, segue o alerta de enchente na região sul do Brasil, como também na faixa leste da Bahia.